Eu tenho o Libertador, não alugo o Estado Sou ex-brasileiro, uma mulher vazia Eu sou o Libertador, eu sou o Libertador Eu sou o Libertador, eu sou o Libertador Sou ex-brasileiro, uma mulher vazia Eu sou o Libertador, eu sou o Libertador Eu sou o Libertador A fantasia vem colorida, me dá tempo Vem na magia, vem na magia Me leva nesse bar de amor Vem me abraça mais, o que eu quero é mais O seu coração Vou sacudir a mancha, vem na cidade Eu vou tomar um boi e me desistir Vou sacudir a mancha, vem na magia Já é morgada, é morgada Vou tomar um bicho O bicho pega e dama Pega e dama Não pode esperar, não vai Não pode esperar, não vai Não pode esperar, não vai É morgada Eu vou tomar um boi e ganha Vem correr de novo, se escursamos, nós queremos caminhão Vem, vida da puta Vem correr de novo, se escursamos, nós queremos caminhão Vem, vida da puta Vem correr de novo, se escursamos, nós queremos caminhão Vem, vida da puta Vem, vida da puta Vem correr de novo, se escursamos, nós queremos caminhão Vem, vida da puta Vem correr de novo, se escursamos, nós queremos caminhão Vem correr de novo, se escursamos, nós queremos caminhão Vem correr de novo, se escursamos, nós queremos caminhão Vem correr de novo, se escursamos, nós queremos caminhão Vem, vida da puta